Vamos com o maior campeão da Amazônia! Espero que a gente seja bem melhor quanto foi ano passado, né? Porque ano passado, quando chegou no momento decisivo, a gente falhou. Espero que esse ano seja diferente. E o que você está achando desse adversário? 308 anos do Paixandu. O que você deseja para o Paixandu? É uma alegria estar defendendo essa camisa tão pesada, né? A maior do norte. E só desejo grandes coisas e desejo um grande sonho que é o acesso esse ano. E o que você achou da festa de hoje? Ah, está parecendo o jogo, né? É treino, mas é jogo. Dá para a primeira torcida aí que sempre aparece.